Música A Secretaria de Obras já iniciou os trabalhos de limpeza nas ruas sem pavimentação asfáltica da cidade. O processo está sendo iniciado no bairro Planalto, às margens de Rios e Igarapés. De acordo com o Secretário de Obras, à medida que o tempo for ficando mais estável, a limpeza será estendida para outros bairros da cidade. Nesse período a gente começa as limpezas, a gente começa tirando essa parte mais grossa que é essa parte que a PC limpou os corgos e jogou para cima e tem lugar que tem rua, tem passagem e fica bastante apertado. Então a gente já dá início, já vai fazendo aí essas limpezas e aí logo em seguida que a gente tira isso mais grosso aí aí as patroas já entram, já fazendo o resto da limpeza e patrolando as ruas. E aí depois a cidade limpa e a gente vai começar a cascalhar aí os bairros que ficou sem cascalhar o ano passado. Eu quero dar prioridade para a gente começar por lá, né, porque os outros bairros foram cascalhados e ficou muito bem cascalhado. Só que aí teve três bairros que ficou sem o cascalho, então eu quero dar prioridade nesses bairros primeiro. Além da limpeza, a secretaria irá iniciar também a recuperação das pontes que estão em péssimas condições de trafegabilidade. Entre elas, a da rua Jamari, que cedeu no início da semana quando um caminhão carregado com areia foi passar sobre ela. E avisar também o pessoal que trabalha aí com caminhão e carga que nessa época não dá para arriscar com muito peso nessas pontes de madeira. Agora na época das águas, assim, está cortando as chuvaradas, às vezes a água comeu por baixo, ninguém vê e o cara vai com a carga muito pesada, tipo aquela que era 12 metros de areia lavada e bem molhada a areia, então ela se torna um peso aí acima do que é permitido passar em cima de uma ponte daquela. E aí no Caboclo arrisca e coloca um caminhão com a carga daquela em cima da ponte. Para dar uma reforma nessas pontes aqui da cidade, tem delas que está com o prancheado, às vezes a madeira está até boa, a madeira de baixo, mas as pranchas estão tudo meio arrepiadas aí, mas como tem dado esse problema nas linhas, esse problema com ponte aí, eu priorizei mais as linhas porque a linha é um acesso só, na rua se não der para passar aqui, mas você passa por outra rua, e na linha não, só tem aquela passagem, então eu priorizei mais as linhas. Apesar da zona rural ter sido priorizada em relação à recuperação das pontes, o secretário esclarece o motivo pelo qual a ponte da linha 200, lá do norte, que foi levada pelas águas há mais de um mês, ainda não foi reconstruída. A única ponte que ainda falta concluir na linha é a da 200, mas a gente vai ter que esperar a água baixar bem, tem que esperar bem o forte da seca aí, porque a gente tem que fazer um trabalho no fundo do rio ali, então tem que esperar a água baixar bem. Apoio 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 Apoio